Gente, eu quero que vocês tenham muito assustado com essa questão de ciclone e de tudo mais. Eu falei pra vocês que isso, né, iria ser bem comum. Então, até o final do ano vai acontecer muito ciclone, muito tornado. Como eu falei, a natureza está revolta e vocês vão ver isso com mais frequência. É como se ela quisesse nos dar uma resposta. Eu já vim avisando isso a vocês já há algum tempo, tá? Então, o que a gente deve fazer? Ah, mas dar a visão não sabe o que fazer. Orar, rezar e pedir a Deus, né? Inclusive, sempre respeitar a natureza. Gente, eu vejo o desencarno de uma mulher. Ela é uma mulher mais velha. Mas a sensação que eu tenho é que ela empoderou outras mulheres. Ela meio que deixou um legado relacionado, talvez, à etiqueta ou a como se portar. É alguma coisa de uma mulher muito elegante. Assim diz o meu espiritual. Outra previsão que eu tenho, gente, é o seguinte. Eu vejo uma jovem, tá? Da mídia, ela vindo à tona, dizendo que o relacionamento dela não é o que parece. E ela sempre foi maltratada. Até mesmo essa pessoa guspia ou batia nela, tá? Então, um casal jovem, isso vem à mídia, ok? Ok.